A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim Assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Rosa, morena Onde faz morena rosa Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, oh rosa, morena, onde vais morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena, rosa, rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado esta pose, vem do samba, vem samba, que o pessoal tá cansado de esperar. Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Viu, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar. Morena, boca de ouro que me faz sofrer, o teu jeitinho é que me mata. Roda, morena, vai, não vai, xinga, morena, cai, não cai, samba, morena, aí me desacota. Queimando a gente sem clemência. Roda, morena, vai, não vai, xinga, morena, cai, não cai, samba, morena, como a lemolência. Meu coração é um pandeiro, xingando ao compasso de um samba feiticeiro. Samba que mexe com a gente, samba que zomba da gente, o amor é um samba tão diferente. Morena, samba no terreiro, pisando, vaidosa, cestrosa, meu coração. Morena, tem pena de mais um sofredor que se queimou na brasa viva do teu amor. Pode ser que haja uma melhor, pode ser, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho, no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem que ainda é melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias pro nome que tem. Maria ninguém, é Maria ninguém. Maria ninguém, é um dom que muito homem não tem. Mas já visto quanta gente que chama Maria, e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria e é Maria, meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Procuro esquecer a dor, não sou capaz, meu violão não toca mais. Eu vivo triste, eu vivo triste, eu vivo triste, a meditar. Não canto mais, meu consolo é chorar. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, eu era triste, eu era triste, peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu, e a minha voz na garganta morreu. Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Papai Noel me deu um bom presente de Natal. Você embrulhadinha num papel monumental. Quem ganha boneca é menina, eu sei. Mas eu sou menino, e também ganhei. Não foi uma bola, nem sequer um cavalinho. Mas foi você, amor, que veio então pra ser o meu benzinho. Uma cabeça de papel. O samba da minha terra deixa a gente ver. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, o doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me crer. E tu danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente morre. O samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quando se canta, todo mundo morre. Quem não gosta de samba, nunca me separei. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, o doente do pé. É ruim da cabeça, o doente do pé. Quando se canta, todo mundo morre. 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 Ai, que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse, hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar E veja como sofre um homem infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo que ninguém diz. Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Na glória e no dinheiro para ser feliz. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar. E veja como sofre um homem. Com quebra-se no meu peito. E veja como sofre um grande coração Um cantinho, um violão, este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vence o corcovado, o Redentor que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chão E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor? Sim Promessas fiz, fiz projetos, pensei tanta coisa E agora o coração me diz que só em teus braços, meu bem, eu ia ser feliz Eu tenho esse amor para dar o que é que eu vou fazer Eu tentei esquecer E prometi apagar da minha vida este sonho E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz Sim Eu prometi apagar da minha vida este sonho E vem o coração e diz que só em teus braços, amor, eu ia ser feliz Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou, sonhou e perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder E na solidão procurou um caminho e seguiu já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou e tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Me revelou o caminho do amor E a tristeza acabou Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me brigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansado de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Porque já cê. Eu sou mais você e eu Eu sou mais você e eu Eu sou mais você e eu Agora amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo, Dora Alice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Se você pretende sustentar opinião E discutir por discutir Só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração Às vezes é melhor perder do que ganhar Você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não Se o resultado é solidão Em vez de amor, uma saudade Vai dizer quem tem razão Eu lhe asseguro, pode crer que quando fala o coração Às vezes é melhor perder do que ganhar Você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Pra que trocar o sim por não Se o resultado é solidão Em vez de amor, uma saudade Vai dizer quem tem razão Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Minha só cansado Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que só teu amor procurou Vem uma voz falar dos beijos perdidos Nos lábios teus, canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor O nosso amor vai ser assim Eu pra você, você pra mim O nosso amor vai ser assim Eu pra você, você pra mim Tristeza Eu não quero nunca mais Vou fazer você feliz, vou querer viver em paz O destino é quem me diz O nosso amor vai ser assim Eu pra você, você pra mim O nosso amor vai ser assim Eu pra você, você pra mim A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho pra fazer a fantasia De rei De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira A felicidade do pobre parece A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando, passando Em busca da madrugada Fala em baixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Música Obrigado.